O Conselho Nacional de Saúde é contra o ensino à distância para os cursos de graduação na área da saúde pelo fato de que hoje já existe um ato normativo que garante um percentual de até 20% da carga horária total dos cursos de graduação e que eles possam ser ofertados mediante esta ferramenta. A educação à distância para a área da saúde está sendo meio que mascarada, tirando a qualidade da formação. A gente entende que é um afirmamento importante, no entanto, para a área da saúde não é adequado, onde a gente preconiza uma formação interprofissional, uma formação de cunho mais generalista, mais humanista, voltado para a necessidade de saúde das pessoas, com formação em serviço e isso a educação à distância não garante. A gente quer ressaltar que essa ferramenta é fundamental, mas na graduação na área da saúde ela precisa ser melhor discutida e a gente até o presente momento defende que se mantenha até 20% da carga horária total dos cursos, que é o que já vinha sendo preconizado. Eu entendo que o Conselho Nacional de Saúde, com essa medida, ele só fortalece o controle social e deixo o recado para que os conselhos estaduais multipliquem isso, os conselhos municipais de saúde possam multiplicar isso e que todas as entidades associativas de ensino, de especialidades, possam se somar a essa luta. Conselho Nacional de Saúde